João, conta pra gente o que a Subway tem feito para inovar no mercado de alimentação. Na verdade a gente sempre buscou inovação. Então a gente tem, desde a nossa vinda para o Brasil e agora mundialmente, a nova decoração, que é isso que vocês estão vendo aqui. Uma logomarca reestilizada, uma decoração mais ambientada e ela tem uma total sinergia com o público brasileiro. Formas novas de pedidos e uma série de produtos que serão implementados ao longo deste e dos próximos anos. Nunca fugindo daquilo que é o nosso DNA, que é muita ligação com a customização, com o frescor. Nenhuma outra rede tem essa possibilidade de, no lado de customização ou do lado de frescor de produto, que é tudo muito fresco. E quais são os grandes desafios de inovar e de estar à frente nesse mercado? Eu diria que, claro, o momento que o Brasil vive é um momento bastante particular, mas mesmo assim a gente continua ainda crescendo, inovando, remodelando. Eu diria que o principal desafio é o momento econômico que nós estamos vivendo. Em contrapartida, existe uma oportunidade gigantesca para continuar nesse mercado e conseguir uma parcela ainda maior desse mercado. E quais outros grandes diferenciais da rede? Pão assado em loja, 100% das nossas lojas possuem os pães assados na própria loja. Os vegetais, na nova decoração agora a gente tem a demonstração dos vegetais para os clientes, para justamente poder lembrar que nós fatiamos sim os nossos vegetais em loja, que eles são frescos. De novo, falando um pouquinho da customização, é um imenso diferencial nosso. E algumas outras novidades que virão logo em breve, para que a gente consiga continuar se atualizando e conquistando o mercado da maneira que a gente conquista hoje. E há quanto tempo a Subban está no Brasil? Eu diria que agora, no último tempo, desde 2002. Então, de 2002 a 2018, nós temos aí as 2.100 lojas praticamente hoje em operação. E qual é a previsão desse ano? O nosso foco esse ano não é muito em expansão, em números de lojas, mas muito mais na remodelação. Então, o número deve ficar parecido com este, mas com lojas mais sendo remodeladas, sendo renovadas. E qual que é o formato da franquia e o investimento inicial? A gente também tem, esse é um outro grande diferencial, acabei esquecendo de comentar anteriormente, mas a marca é extremamente flexível. Nós temos lojas em espaços de térreo mais mezanino, de 16 metros quadrados, mais 16 em cima. Então, essa flexibilidade para uma loja de shopping, obviamente, essa flexibilidade deixa o negócio extremamente atrativo. Uma loja de rua, eu diria que é uma loja confortável de 80 a 120 metros, por aí.